Quem é essa garota? Ah, deixa eu me apresentar. Eu sou a Fabi Fabulosa e eu vim pra fazer um show da festa do Juninho. É o que, Cleide? Uma ideia. De novo? Aramel, Aramel, você chegou bem na hora de começar sua carreira como bailarista. Ah, mano. Inclusive... Sabe o Marinho? Ah, meu dia. Eu acho que ele tem, assim, um físico ideal para um background dancer. Ah, mano, que treta cabulosa essa daí, hein? É, de dancer assim, o único que eu sei é as pastilas do morro, ó. Que morro? Que morro? Tu não é empresário? Como é que tu faz as coisas? Tá dançando nas festas? A Aramel, ele quis dizer no Faramel, do baile da nobreza, no palácio do morro Mont Blanc. Mont Blanc, mano? Na Europa, é que Aramel, ele é amigo da realeza, né? Ah, mano. É, mano. Nós é chique, né, mano? Ó, parça da realeza, mano. É, pois então, mano. Pois realeza o nosso desejo e se torna um dançarino... É verdade. ...da festa do Juninho. Não, dança com a gente. Ah, pelo Juninho, né, mano? Aramel, pelo amor de Deus, é fino. Meus queridos, que fique claro para vocês, essa responsabilidade dessa festa é de vocês. Unicamente. Vamos, Aramelos, vamos organizar. Quero tudo lindo lá, hein? Vai ser perfeita a festa do Juninho. Gostei. Vai, minha cara, e o bolo? O plano do bolo? Nós temos que bolar o plano do bolo, né? Pois é, cara. Até agora nós não sabemos o que fazer. E aí, o bolo? Gente, eu queria tanto poder ajudar vocês. Se eu pudesse, inclusive, eu me transformaria no próprio bolo. Meu Deus, eu tive uma ideia tão mirabolante que eu tive que me segurar alguém na terra para não ser sugado pelo mundo das ideias. Outra ideia, Clisson? Eu tive uma ideia. De novo? Eu vou ligar para o Braguinha, bem rapidinho. Eu nem acredito que eu estou fazendo a decoração para o show da Fabi Fabulosa. Nem acredito. Oh, um bolinho do grande! Agora sim! Rapaz, eu sabia que você dava para um palhaço, senhor? Não é questão de ser palhaço, não, meu amigo. Isso aqui é castigo por ter comido aquele bolo. Isso é uma palhaçada. Agora eu vou ter que ficar fazendo animalzinho de balão. Põe, faça um cachorrinho aí para mim. Só sei fazer lombriga, toma. Enquanto isso, eu vou comer um pedacinho de bolo. Gostei desse, hein? É experiência! Ei, você não pode comer, não, doido! Isso aí não é para comer, não, desgraça! Tudo que tu vê, tu quer comer! Ah, então era esse bolo que você falou? Sim! Gente, mas que bolo mais lindo! Parece até de verdade! O marceneiro que fez ele era doido para ser confeiteiro, entendeu? Ah, entendi! Aí foi até o Braguinha que arrumou. O Braguinha que... Arranjei lá de um amigo meu que tem uns negócios aí, aí eu devia umas paradas para mim, eu trouxe. E salvei a festa. Vem cá para você ver como é que é. Sim, ela entra aqui dentro, ó. Aí o Juninho aparece na frente. Uau, que bolão! E ela... E o Juninho... Aí o Juninho... Juninho... Surpresa! Agora eu acho o seguinte. Eu acho que a gente precisa ensaiar, né? Vamos ensaiar também. Tocou num ponto muito importante. Exatamente. Tá em cima do horário. Inclusive, a gente podia fazer isso agora, não é não? DJ, solta o som, por favor. Pode, DJ. Ó... Pézinho, pézinho, mãozinha, pra cima. Obrinho, obrinho, vai. Alegria, alegria, entusiasmo. Vamos lá! Bora! Sorriso, sorriso! É isso aí! Arrasou! Eu perdi a paciência com o menino. Maravilhosos! Uma menina que fez raiva minha, eu perdi a paciência com ele. Ah, eu acho que vocês estão prontos. Eu acho que é isso. Vocês nasceram pra isso, ô! Ele já parece que tá fazendo uma dança do acasalamento, né? Que isso! Mas, ok. Eu tenho uns figurinos maravilhosos lá na minha van. Vamos provar? Vamos! Vamos! Se tem figurino, vamos ver se fica legal! Vamos falar isso, Manuela! Rapaz, eu não acredito que eu tô nos bastidores da Fabi. Melhor dia da minha vida, viu? É o melhor dia da sua vida, né? Corno fã! Como é que tu tá aqui? E quem que tá lá na portaria vendo as câmeras, hein, bicho? Ah, seu Braguinha! Eu sabia que ele encontrava aí, né? Deixou a portaria vazia, seu corno! Não, também não é assim não, né? Antes de eu vir pra cá, Zéfa chegou do Paraguai e eu deixei lá, tomando de conta. E esse palhaçaí, o que que tá fazendo aí? Eu faço animaizinhos aqui na pexiga. O senhor faz porco? Faço a linguiça do porco aqui pra senhora. Grosso! Fique quietinho que eu faço uma festa maior do mundo! Se você ficar quieta, viu? Ah, não vem isso, não! Solinho deles aí, ela não vai dormir, minha filha! Vai embora! Vem cachumbrada! Vem os homens passar vergonha e assistir o show da Fabi, tá aí duas coisas preferidas, minha filha! Eu não tô gostando, elas tão parecendo a balerinha do Faustão! E o pior é que isso aqui tá tão apertado, tá tão apertado, que eu tô sentindo o gosto do tecido aqui, ó! Ah, pois é, eu acho que vocês estão maravilhosos! Inclusive, esse figurino tá aprovado pra seguir turnê comigo, viu? Não, não, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês sem nós conversa depois, tá? Porque agora você precisa entrar no local certo, entendeu? Entendi! Agora você vai esperar, tá bom? O importante, você escutou parabéns, você... Uau! Aparece o Juninho! Parabéns! Ele cai também! Parabéns! Explode tudo! Lando, parabéns, viu? Exatamente! Parabéns, brau! Entendi! Lando, parabéns! Parabéns! Menino, estou logo pra ver essa organização! Ai, mas você tem que ficar engraçado! Tá parecendo coringa atropelado! Menina, criançada, gosta do super-herói, né? Que criança? Juninho! Quem disse que Juninho era uma? Salve, salve, rapaziada! Olha, meu Deus! Meu Deus! Eu sou o Juninho, vim ver aqui minha festa! Meu Deus do céu! Juninho tá falando muito grosso e me tá tomando anabolizante! Eita, que esse show eu quero assistir de camarote agora! É que o bagulho é o seguinte, mano... É que eu vim ver como é que tá a minha festa de 30 anos! Mas é grande, né, irmão? Mas é grande não, né, mano? Eu que sou, né? Oxi! Ah, seu safado! Você veio puxando a minha festa de 30 anos! O show da Fabi escondido, né? Parabéns, vim! Meu Deus do céu! Parabéns, cifolhos! Cadê o Juninho? Olha aqui, ó! Meu sobrinho Juninho, mano! O que tá acontecendo, mano? O Juninho, ele não... Não era um baixinho? Mais baixo que esse é só um anão! Não, não! Mas eu tô falando que ele é velho! Não é velho, não! É semi-novo! Olha, tá vendo um engano aqui? Eu sou a Fabi Fabulosa E eu não faço festa pra marmote, só faço festa pra criança! Isso aqui tá sendo um engano! Eu... Eu acho que eu vou embora! Não, não, dona Fabi! Não faça isso, pelo amor de Deus! É porque... Dona Fabi... Foi um engano, dona Fabi! Não, não, dona Fabi! O menino, ele tá usando aquele produto pra barba! É por isso que tá crescendo! Foi um engano! Eu vim até aqui caindo esse conto de fadas de vocês, viu? Eu vou deixar vocês conversarem com o meu empresário! Não, não! Beijinhos, beijinhos e bye-bye! Não, dona Fabi! Dona Fabi, desata aqui! Eu sei nem tirar isso aqui, dona Fabi! Fabi Fabulosa! Pera aí, mano! Aquela era a Fabi Fabulosa, meu? Eu sou muito fã dela! Pera aí, eu já volto! Fabi, não! Pera aí! Ai, eu perdo! Gente, pelo amor de Deus! Vocês acham que eu ia deixar vocês cuidando de criança? Que horas eu vou tirar essa pomada e essa dura da minha cara aqui, hein, gente? Aproveita, tira e dê pro Braguinha que ele vai usar na zureia, porque quando essa menina pegar ele vai estar lascado! Vai mesmo, viu? Quando nós chegar lá em casa, vamos conversar! Desculpa aí, Cirinha, não é porque eu sou fã de dança! Você é fã de dança, então você é fã da gente! Porque nós acabamos de dançar, de novo! É verdade, cara! Acabou, foi tudo! Tudo acabado! Não, não, não acabou nada! Agora vamos fazer a festa da porca com o aniversário dela, rapaz! Solinha! 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 E só por isso eu bolo lhe desculpar, viu, seu Braguinha? Gente, pelo amor de Deus, então vamos cantar o Repente da Solinha pra comemorar os parabéns dela! Sim! Olha o Repente da Porca, Lailô! Olha o Repente da Porca!